1, 2, 3 e 4 A minha casa quer uma casa de camorro Não tem conforto como as outras casas têm O que eu tenho realmente é muito pouco Mas felizmente dá pra mim mais alguém Graças a Deus é uma casa abençoada A minha mesa sempre tem o que comer E por dentro da se alguém tem de pousada Esteja certo que eu nos quero por prazer Eu não me vejo que tem casa mais bonita Vem menos pés no cantinho ver a chão O que importa é achar em casa a vida O que recebe um bondoso coração E quem procura uma casa de camorro Não é preciso que camorro me chamar É o bastante da sinal que está chegando Já vem alguém que vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de camorro Não mais pra pouco vai em casa fazer Um cafezinho com bolinhos não demora Ou toque a hora, Deus nem fica pra jantar Casinha simples, encostada ao pé da serra Se era amigo, não repara onde eu moro Vá ter de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as minhas cinhas que eu adoro Vá ter de perto o meu céu aqui na terra E conhecer as minhas cinhas que eu adoro Vá ter de perto o meu céu aqui na terra